E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de origami. Nesse vídeo nós vamos fazer uma base para smartphones assim como essa aqui. Esse é um origami bem fácil, com a vantagem que pode ser dobrado e guardado dessa forma. Eu mesmo criei ele me inspirando em uma outra versão que já foi postada no canal também, o link está na descrição. E tudo o que precisamos é um quadrado de papel de 20 por 20 centímetros. Nesse caso vou usar esse com essa estampa, deixando a estampa primeiramente para baixo. Nós dobramos ao meio, assim na horizontal. Desdobramos, giramos o papel e dobramos novamente, desenhando uma cruz no meio do papel. E desdobramos. Agora, tanto a borda de baixo quanto a de cima, nós temos que dobrar até a linha do meio. Assim. Em seguida, dobramos metade da base até o meio. Primeiro do lado direito, assim. Criando uma dobra de 45 graus. E repetimos com metade da borda de cima. Marcando, assim, esse X no lado direito. Repetimos isso no lado esquerdo. E temos as marcas prontas. Agora aqui, um pouquinho de atenção. Nós vamos dobrar o meio, ligando esses cantos, assim, de forma que o papel assuma esse formato aqui. Aqui pode ser feito como quiser. Apenas vamos fazer isso para poder dobrar esse triângulo que se formou ao meio, levando esta ponta aqui até o meio de todo o papel. Nesse caso, eu aconselho apenas observar como eu estou fazendo aqui no vídeo e repetir. Esse passo é bem fácil, só precisa de um pouquinho de atenção. E marcamos muito bem. Em seguida, nós desdobramos e abrimos o papel como antes. Como eu falei, esse passo foi apenas fazer uma marcação. Essa dobra fez com que se formasse um quadrado aqui. E aqui, nós temos apenas que dobrar todas as linhas desse quadrado para cima, em sentido montanha. E fica assim. Tendo isso como referência, agora sim nós podemos montar a base. Caso essas dobrinhas aqui fiquem para cima, é só dobrar de volta. E nós temos que abrir um dos lados e dobrar esse triângulo em direção a ele. Depois só fechamos. Simples assim. O primeiro lado fica desse jeito aqui. O segundo, nós dobramos quase da mesma forma. Esse quadradinho aqui do meio, nós vamos ter que empurrá-lo para cima, levantando assim. E aí sim, depois, nós dobramos o triângulo como antes. Com as marcações que já estão feitas, quase que automaticamente vai assumir o formato correto, que é esse aqui. Depois só precisamos fechar como antes. Novamente, usando as marcações com referência, marcamos o papel assim. E fica desse jeito. Marcamos mais um pouquinho, caso seja necessário. E a nossa base dobrável para smartphone está pronta. Um origami útil, bonito e muito fácil de se fazer. Esse eu tinha feito com 20 por 20 centímetros. Aqui um outro que eu fiz com mais ou menos 21 por 21. Fica um pouquinho maior. Para fechá-lo, nós só encostamos os lados assim e empurramos essa parte aqui do meio. Nessa direção. E ele se fecha quase sozinho. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei. Inscreva-se caso não seja inscrito. E é isso aí. Eu agradeço muito sua atenção. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.